Oi pessoal, tudo bem? A receita de hoje é um bolo super fofinho recheado com banana que fica delicioso se você gostou da ideia já deixa o seu like e bora pro vídeo vamos lá pessoal, esse bolo é muito facinho, em um recipiente a gente vai colocar 3 ovos inteiros 4 colheres de sopa de manteiga ou de margarina, pode ser tanto com sal como sem sal e junto a gente vai colocar também uma xícara e meia de açúcar aí aqui a gente vai misturar muito bem pra dar uma homogenizada nesses ingredientes lembrando que é muito importante você já ir pré-aquecendo o forno antes de começar a fazer o bolo é legal aqui que os ingredientes estejam em temperatura ambiente só mesmo pra facilitar a gente a misturar prontinho, misturinho homogêneo, agora a gente vai adicionar a farinha de trigo aqui eu tenho 2 xícaras e meia de farinha de trigo e junto a gente vai colocar 1 xícara de leite lembrando que minha xícara de medida tem 240 ml agora aqui é só a gente misturar só pra homogenizar mesmo, não precisa ficar batendo muito agora aqui por último a gente vai adicionar 1 colher de sopa de fermento em pó químico para bolos e 1 colher de sopa de essência de baunilha para dar um saborzinho na nossa massa agora é só misturar delicadamente para homogenizar o fermento e a baunilha na massa prontinho, massa pronta, agora a gente vai colocar aproximadamente a metade da massa na forma lembrando que essa minha forma ela tem 20 por 30 centímetros e eu untei ela com manteiga e com farinha de trigo aí a gente espalha assim por todo o fundo do tabuleiro e a gente vai rechear o nosso bolo com banana vou cortar ela assim em 3, tá vendo? o legal aqui é que a banana ela esteja bem madurinha, o nosso bolo vai ficar bem mais saboroso agora aqui por cima dessa banana eu vou colocar um pouquinho de açúcar com canela que é totalmente a gosto, quem não quiser não precisa colocar eu utilizei aqui aproximadamente 3 colheres de sopa de açúcar para 1 colher de sopa de canela em pó agora é só a gente adicionar o restante da nossa massa e espalhar delicadamente com o auxílio de uma colher agora é só a gente levar para assar no forno pré-aquecido a 180 graus até ele ficar douradinho por cima aqui o meu bolo ficou 40 minutinhos no forno agora aqui eu vou polvilhar esse restinho de açúcar com canela por cima para o nosso bolo ficar ainda mais delicioso então esse foi o resultado, um bolo super fofinho e delicioso se você gostou deixa aqui para mim o seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito ativa também o sininho para você não perder mais nenhuma receitinha e compartilha esse vídeo beijos e até a próxima receita e aí e aí e aí